oficialmente nesta manhã e ela vai ocorrer na FENAC no segundo semestre deste ano. O evento está marcado para acontecer de 5 a 14 de setembro. A cerimônia de divulgação da amostra do ramo de móveis, decoração e acabamentos para construção aconteceu na FENAC. A feira será voltada para o público em geral, mas com foco nos lojistas. Ela é uma feira de varejo, a característica dela é uma feira de varejo com comercialização de produtos. Em 2013, passaram pelos pavilhões da FENAC cerca de 420 mil pessoas durante as 11 grandes feiras realizadas. De acordo com o presidente Livir Desian, a meta de realizar um grande evento por mês se concretiza agora com a Casa Show. Isso se dá ao que a gente está trabalhando, de potencializar cada vez mais a estrutura física que a FENAC tem. Os pavilhões estão aqui o ano todo, então cabe a nós fazer com que os eventos aconteçam. Para o prefeito de Novo Hamburgo, esta feira soma positivamente para a economia da cidade. É o aumento das possibilidades de consumo no comércio, na rede hoteleira, para o setor de serviços, seja desde o taxista para as empresas que fazem a prestação de serviços para a instalação da própria feira, ao mesmo tempo que nós continuamos com a atração do turismo, de negócios, de eventos, atraindo para a nossa cidade consumidores. 120 estandes devem ser montados nos 12 mil metros quadrados de feira. A Casa Show já acontecia há sete anos em Porto Alegre, junto com a Expo Acabamento. A Casa Show já acontecia há sete anos em Porto Alegre.